Este ano o Festival Teresina é Pop muda de local. Antes realizado no estacionamento da Ponte Estaiada, agora acontece no Teresina Hall. E como nas suas primeiras edições, volta a ser um festival de cultura e não apenas só de música. Envolve não só a música, o Teresina é pop, mas também a dança, a arte sessense, a parte de... Enfim, é um festival multicultural. Serão três dias de festival, 15 bandas e segundo o coordenador de música da Fundação Monsenhor Chaves, serão várias atrações para agradar tanto adultos quanto crianças. A gente tem o espaço Kids também para as crianças aí. Então os papais 45, 50, que tem os seus filhotes de 5, 6 anos, pode trazer, que tem o espaço Kids aqui bacana na praça de alimentação. Tudo bem organizado, tudo com segurança, proteção para toda a família coxia. A atração musical que encerra o primeiro dia do evento é a banda parnaibana Scud, que já participou de vários festivais nacionais. Olha aí galera, foi só a passagem do som. Mais tarde vocês vão ver o que vai acontecer aqui nesse palco. Vale a pena, hein? Vamos lá! A gente vai ver o que vai acontecer aqui nesse palco. A gente vai ver o que vai acontecer aqui nesse palco. A gente vai ver o que vai acontecer aqui nesse palco. A gente vai ver o que vai acontecer aqui nesse palco. A gente vai ver o que vai acontecer aqui nesse palco.